Olá pessoal, entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo cano, olha lá, lá mesmo ficou, tá bom hein né, pelo mesmo lugar que você sai, voltou, é a escolha mais difícil, socorro, bora patroa, bora, deixa eu ajudar, vem minha filha, morra não, morra só não, vem, eita, lasqueiro, olá pessoal, tudo bem com vocês, espero que sim gente, tá eu e o maridão aqui ó, eu falei o que a vocês, toda vez que eu fosse passear, eu levo vocês juntos né, nós estamos passeando, fala o marido, tá comendo ele, meu Deus, gente, a gente tá aqui no parque municipal de Petrolina, parque Josefa Coelho gente, pessoal, algum bichinho ficou aqui ó, vocês estão vendo, nossa como tá artendo velho, queimando, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tudo não, porque é muito grande gente esse parque, é um parque que tem muitas árvores, muitos brinquedos, muitas pichas de corrida, as pessoas aqui fazem a caminhada, muito legal, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, tá bom? Então ó, deixa like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, da nossa varanda, aqui eu posto vídeos todos os dias sobre plantas, cultivo de plantas, posto de manhã, palavra do senhor, e também, muitas vezes quando eu saio né, eu trago vocês comigo, pra conhecer aqui Petrolina, então bora comigo, compartilha também, tá gente? E olha só, vamos ver aqui ó, um grande, ó a Joyce aqui, dá um oi Joyce, dá um oi Joyce, dá um oi, ela não gosta de aparecer, olha a coisa linda da mãe, vira pra cá pra tirar foto, ela fica toda sem graça pessoal, ela parece com o pai dela né gente, olha, com a mãe, com a mãe, com o pai é bem demais, com quem ela parece pessoal? Com a mãe, daí eu faço votação aí, com o pai ou com a mãe? Gente, deixa aqui com quem ela parece, deixa o link ali né? Não, o comentário. O negócio é. Ó gente, aqui é porque já tá tarde, já são 9 horas, mas aqui é o dia inteiro aberto, fecha 10 horas da noite, gente aqui tem água, tem banheiro, assim, banheiro comunitário né, que várias pessoas usam, ali gente, ó, depois aquelas árvores, ali tudo tem quadra esportiva, duas, três quadras, se eu não me engano, tem bica, tem campo de futebol, mais brinquedos, ó, tudo isso aqui ó, tudo essas árvores, vários brinquedos gente, pras meninas, pras meninas brincar, ó, muito bom gente, quando eu vier de dia aqui, aí eu vou filmar pra vocês, que fica melhor né? Mas como a gente veio passear, então, resolvi mostrar pra vocês um pouquinho. E aí pessoal, você tá gritando muito, viu Ricardo? Ricardo, seus gritos, eu vi lá do outro lado. Criança né gente? Criança escandalosa. Gente, esse menino faz a festa. Quando a gente chegou, tava muita gente, ia muita gente, aí eu não gravei pra vocês, pra privacidade das pessoas né gente, ó. Aí eu esperei esvaziar mais um pouco. Mas gente, muito bom aqui, vou andar mais um pouco. Olha o tamanho dessas árvores gente, imagina que de dia, sábado, nós queremos vir pra cá. E aí eu vou filmar pra vocês, tá? Aqui é muito bonito gente, pra tirar foto. Olha, tudo isso ali ó, é árvore, tá vendo ó? Olha o tanto de árvores. Gente, é muito, muito grande aqui, muito grande mesmo. É o parque de Lefa Coelho, pessoal. Muito bom. Olha. Tanto de brinquedo aqui ó. Olha os gritos. Mário, Ricardo. Gente, vou mostrar outros lugares pra vocês. Ali tem uma lanchonete ó. Aquele parque já tá, meu dedo. Quando a gente for pra casa, que a gente for passar pra ali, aí eu filmo pra vocês. Que ali tem exercício físico, essas coisas, sabe? Gente, nós não podemos vir direto né, assim. Porque tem várias coisas, tem trabalho, tem igreja, tem muitas coisas. Mas, toda vez que a gente vier, eu vou filmar pra vocês. Eu quero vir sábado aqui. Tava combinando com o marido, pra me gravar. Pra me poder andar nele todo e mostrar pra vocês, gente. De dia, de tarde né? Isso é muito bom. Olha onde eles estão. Olha essa aranha ali. Vou tirar uma foto em cima dela, pra colocar. Vamos dar mais uma voltinha. A gente trouxe café, pessoal. Vocês viram aí, vocês tem marido, né? Então, pronto. O marido, depois que passa dos 30, o que é que ele mais faz? Só toma café, né? É velho. Eita, amor. Tu é velho já? Só café. A gente trouxe sanduíche de mortandela. Não, sanduíche de mortandela não. Sanduíche de presumo. Não, foi mortandela mesmo. Lembra do Chaves. Pão, é água. Se você for a chavinha, o sanduíche de presumo. Apesar que tem água aqui, né? Mas a gente já trouxe nossa garrafa. Biscoito, refri, psicópolis, tudo, gente. Sábado, quando a gente vier de dia, aí eu vou filmar melhor pra vocês, tá? Muito bom, pessoal. Uau! Olha como é aqui, gente. Olha, aqui é muito antigo, gente. Olha o tamanho dessas águas. Quando eu era criança, né? Já existia aqui, mas não era assim não, sabe? Foi feita a reforma aqui. Acho que... De uns cinco anos pra cá fez uma reforma, sabe? Olha, gente. Olha o tamanho dessa pista. Tudo dentro do parque. Olha. Aí pra ali, gente. É que tem muita coisa. Muita, muita mesmo. Quadra esportiva. Picha pra fazer caminhada. Picha pra bicicleta. Muita coisa, gente. Olha. Aqui as pessoas fazem dança. Muita coisa, gente. Olha só, pessoal. Jardim. Lindo, né? Gente, se não estiver vendo, assim, muito bem, porque tá de noite. Mas olha. Quando a gente estiver indo embora, eu vou mostrar pra vocês lá na frente como que é. Aqui é o Parque José Facoelho, pessoal. E aí, gente. Marido da parceirazinha agora. Olha, amor. Eu vou horrível se você me ver, viu? Vamos andar um pouquinho, pessoal. Ai, pra ali é mais claro. Dá pra vocês verem mais. Gente, aqui é bom de dia, né, Paulo? É. É bom de dia. Vem, mãe, vem, mãe. O que que vem aí? Samuel. Opa, já tá escuro. Tá escuro, mãe. Tá escuro? Olha a escurada. Ali, gente, as pessoas fazendo caminhada. Cuidado, Elias. Ó. Aqui tem choveiro, né, Paulo? Eu acho que você gosta assim. Ali é o banheiro comunitário ali, né, ó. Ou não? Olha só, gente. Tanta árvore. E era o campo nem aqui. Senhor, eu fiquei à noite, mas... Pra gente vir aí no final de semana, a gente mostra mais. É, não disse a turma. Quero aqui, eu canto. A gente tá pensando em vir sábado, pessoal, pra andar um pouco com as crianças. E de dia vai ser bem melhor, até pra te dar foto. Aqui é uma quadra, acho que é de vôlei, né, Paulo? Não. Não, não, é por sal. Por sal. Ó, gente. Aí, aqui tudo. Vai até lá embaixo, caminhada. É longo, é longo. É mais de mil metros quadrados. Mais, mil não, dois mil. Dois mil? Mais dois mil. Olha, gente. Eu tô calculando. Bem grande, ó. Vários quadrados. Só que tem o quê? Três quadros? Quatro? É, só aqui tem. Quatro quadros. Uma, duas, três, lá do outro lado. Quatro. É. Muito grande. Imagina quem mora aqui perto, hein, gente? Muito bom. A gente diz isso, mas quem mora perto não sabe o do frio, não. Acaba abusando. É. As pessoas fazendo caminhada. Bora? Esses quiosquezinhos aqui, ó. É banheiro, né, amor? Então, gente. Toda vez que a gente for sair pra passear, a gente vai levar vocês. Gente, o melhor é que a gente pode deixar as crianças aqui à vontade de brincar, porque é tudo fechado. E o tetel, olha, o tetel, o tetel, o tetel, o tetel, o tetel, tem muita árvore, gente. O tetel dando glória a Deus, viu? Eu sempre digo isso lá, que eu amo o som dos pássaros, né? É eles dando glória ao Senhor. É o perfeito do louvor, né? Ah, ali, as pessoas estão dançando ali, gente, ó. É, eu disse que eu não tinha sido aqui. Ali, pessoal, é onde as pessoas fazem dança ali, ó. Ensaio dança, tá vendo? Tem um grupo lá ensaiando. Muito bom, gente, aqui. Me digam aí se na cidade de vocês também tem... Tem algum parque assim. Tem algum parque. Tem um parque de jacaré lá. Tem algum parque assim, gente. Você já falou pro pessoal que você mora na beira da praia? Na beira da praia. Aqui tem um lago, gente, atrás da nossa casa. Apareceu um jacaré lá, um jacaré azul. Até tiver aqui no lago do bicho. Olha lá, gente, ó, o povo está dançando lá. Eu vou fazer a dança, ó. Tem que fazer? Não. Vamos dar mais um pouquinho? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos, amor. Eu vou fazer, minha ave. Vamos correr igual o pessoal aí. João Paulo, gente, ele é sedentário, entendeu? Ele é magrinho. Vim ruim, pessoal. Vim guarda de ruim que é. Agora, não sei por quê. Vocês aí, se tem algum magrinho aí, o esposo de vocês, alguma coisa... Já disseram isso muito pra vocês? E o marido, como que só vim guarda de ruim que é? Eu dizia isso aí depois que ele foi pra ele. Igreja. Não, de guarda de ruim que é. Não, de guarda não. Agora, é, assim... Não, de guarda não é ruim. O marido é servo do Senhor, então ele não é ruim. É, né, amor? Tá, vem. Rubinha Barrichella. Vai, Rubinha, vai, Rubinha. Vai lá. Aqui é belicinho, velho. Vim fazer aí teu pai, aí. Ah! Olha o tamanho dos balanços. Eu falei. Gente, olha o tamanho do desbalanço Olha, gente, tão bom aqui, pessoal Ai, pessoal Adotou Vai, Samuel Estou filmando você, meu amor Vem pra cá Tem que ficar com a mamãe Atenção, gente A hora é agora É agora Cuidado Não, não Ô, me tu não inventa Ô, me tu não inventa A aranha tá ali, boca aberta Vai pra não morder aí Dá um giro, palma aí Dá um giro? É Dá um giro Então, giro aqui Girei Vai, vai Giro Meu Deus Já ouviu falar em meninis? Meninis 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 Libera a criança, pessoal Libera a criança É liberar a criança Não é fazer criança, não Libere, gente Criança, ó Bota por fora Esses momentos são maravilhosos Libera a senha do Wi-Fi também Nesses momentos, gente Só Não foi bom demais E agora o Rambo Eu só consigo sair aqui Você vai rolar o que? Ai Aê Espectadores Nosso canal Olha aí, ó Tcholinha Olá, pessoal Entrei de gaiato no navio Entrei, entrei Entrei pelo cano Olha lá Lá mesmo ficou Tá bom, hein, né? Pelo mesmo lugar que você sai Voltou É A escolha é mais difícil Meu Deus Socorro Bora, patroa Bora, deixa eu ajudar Venha, minha filha Morra não Morra só não Venha Vem Eita Lasqueira Oxi Tô fazendo essa coisa No meu joelho Não, minha filha Ai, gente Não é? Acabei de falar Brincadeira de criança Gente, apareceu um colega meu aqui Dos anos 80 Anos 80 Anos 80 Anos 80 Danila Anos 80 Jão pôs dano Anos de criança Rapaz todos na mini diz quase que eu desmaio pessoal, então é isso quando ele for indo, eu vou mostrar lá na frente pra vocês e aí eu encerro o vlog, tá bom? já sei já estamos indo pessoal, já é 10 horas da noite, vai sua mãe, pega seu sapato anda corre corre mãe, tá onde? ó lá, tá lá no canto em mim ele lembra, eu tava vamos, vamos bora cabinha, bora, bora a dúvida é subir lá em cima depois você sobe, outro dia achou? se tivesse perdido, ela ranpeia gente, aí vai dando 10 horas vai apagando as luzes porque aqui fecha 10 horas é tudo organizado, pessoal, muito bom muito bom mesmo aqui não é 100% seguro porque tem muita gente, né então a gente nunca sabe quem é bem, quem não é mas assim, aqui é um local bastante seguro, né Jopal? tem grades ó, quadra aqui, ó, mais quadra bem legal aqui é uma lanchonete Samuel, espera aí ali, gente, ó tem um local de faz exercícios pingue-pongue ó aí vários pontos tem essas academias, né e aqui já é a saída olha a fumacinha tá me rola ô, Mendeu, pega aí, vai pega gente, aqui é a frente, ó tá acontecendo enorme, gente olha só muito bom, pessoal amei esse tempinho que a gente teve de descanso nossa a gente merece precisa nosso corpo agradece aí, Samuelzinho ó o maridão ó lá maridão todo rasgado com as calças rasgadas amei 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 amei